Pessoal, atenção, como que é? Vai ganhar quem? Fica com a bexiga cheia. Se a bexiga estourar, a pessoa perde. Beleza? Pode ter mais de um vencedor. Vai ganhar quem tiver com a bexiga cheia. Vamos lá, um minuto, hein? Um, dois, três e já! Não pode chorar, não pode chorar. Não, me torna! Saiu do círculo! Saiu do círculo. Volta pra lá, volta pra lá. Não é pra furar, Karina. Não é pra furar a pessoa. Ou, sossega. Vai, pro círculo, pro círculo. Não pode ir na rua. Não pode chorar, eu falei. Vem pra cá. Vitória, vai, a Vitória foi ele pra rua. Vitória foi pra rua. Não é pra chorar. Acabou, acabou o tempo. Deixa eu ver quem tá com as bexigas inteiras. Ó, só vocês que tá com a bexiga inteira? Eu não estou de novo. Vocês três ganharam? É. Tá bom, agora junta as três. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem falou pra estourar a bexiga do amigo? Ninguém, mas nós fizemos. Então. É porque quem tá com as bexiga inteira. Eu não farei. Mas eu falei que ia ter quantos ganhador? Hã? Eu falei que ia ter quantos ganhador? Um ou mais. Então, e por que que você fez o outro perder? Podia ganhar todo mundo. É engraçado. Ah, é engraçado. Você gosta? Então você gosta do mal. Não. Mas eu falei que ia ter. Todo mundo podia ter ganhado. Então tá bom, muito bom. Essa foi a brincadeira.